Música Galera, atrás aqui é carro, lá tá vindo um Guanabara Arara Azul E lá atrás tá vindo mais dois gigantes Pelotas Fortaleza Tá vindo do Rio Grande do Sul e indo para o estado do Ceará Prefixo 840 São Geraldo Indo para Salvador, Guantígio, Prefixo 21465 E o outro Guantígio indo para Itabaiana, Prefixo 17.560 Esse aqui é o carro da Aviação Guanabara É o famoso Arara Azul Aviação Guanabara